DJ Kadiri na prisão, vai segurando Eu te quero só pra mim, como as ondas são do mar Não, amor, desce pra mim, não faz assim esse olhar Eu te quero só pra mim, como as ondas são do mar Não, amor, desce pra mim, não faz assim esse olhar Seu sorriso é um paraíso, onde contigo eu quero estar Com aquela dama do belo sorriso, só eu e ela na beira do mar Desce mais uma garrafa na mesa de tão perião que é pra comemorar De meca blindada, vermelho, cereja na brisa, dupe de outro patamar Se ela quer Versace, quer Doty Gabana, artigo de grife numa joia rara Quero ver o bem das pessoas que amo, não pelo valor, mas faço pela alma Se ela quer Versace, quer Doty Gabana, artigo de grife numa joia rara Quero ver o bem das pessoas que amo, não pelo valor, mas faço pela alma Eu te quero só pra mim, como as ondas são do mar Uma noite de carinho, hoje vamos navegar Eu te quero só pra mim, como as ondas são do mar Uma noite de carinho, hoje vamos navegar O seu sorriso é um paraíso, onde contigo eu queria estar Ai quem me dera e você num motel, isso seria outro patamar Eu ia te chamar de minha bitch, você me chamando de preto safado Seguindo o compasso, ela me arranha, sabe o que faz? Nós tá preparado, fica tranquila que nós tá cortando O bucana gelado, o copo trincando, a firma tá forte Tamo de pinote, break, de bacana, que quer é hip hop Tiro de glock, verso pesado, ela me ama e quieta do lado Tiro de glock, verso pesado, ela me ama e quieta do lado Eu te quero só pra mim, como as ondas são do mar Então amor, desce pra mim, não faz assim com esse olhar Eu te quero só pra mim, como as ondas são do mar Então amor, desce pra mim, não faz assim com esse olhar Eu te quero só pra mim, como as ondas são do mar Uma noite de carinho, hoje vamos navegar Eu te quero só pra mim, como as ondas são do mar Uma noite de carinho, hoje vamos navegar Eu te quero só pra mim, como as ondas são do mar Amém.